Música Boa noite a todos Muito bem Hoje 9 de maio de 2018 Nós estamos reunidos para estudarmos a obra Boa Nova Hoje é o nosso estudo de número 52 O nosso estudo da semana passada O nosso Senhor Jesus em diálogo com Pedro Pedro estava indagando sobre a oração Se poderia pedir tudo a Deus E o nosso Senhor Jesus deu uma resposta grandiosa Nos aproximando de Deus Porque primeiro que está na natureza humana Adorar a uma força superior Nós vamos verificar isso nos nossos irmãos e selvagens Essa necessidade de adorar a algo Então está íncito em nós Necessitamos essa vontade de adorar a algo Mas ao longo desses milênios Desses séculos todos A religião Ela deturpou um pouco Então quando nós vamos estudar um pouco Dos nossos irmãos hebreus Da cultura Nós vamos ver ali um Deus cruel Um Deus vingativo Um Deus que fica bravo Eles pegaram o Deus E transformaram o Deus com Paixões Paixões humanas Você imagina Deus ficar com raiva? Deus ficar bravo? Então isso são paixões humanas Então nós começamos a humanizar Deus E nos distanciamos Nós começamos a acreditar Lembra do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana? O que ela disse? Olha Os meus pais Nós os samaritanos Falamos que Deus está No monte Gerazim Vocês os judeus Dizem que Deus está no monte Sião Em Jerusalém Aonde está Deus? Então ainda essa crença Que Deus é religião Que Deus é um templo Que Deus é o Deus da minha religião E não o Deus do universo Nós ainda acreditamos em um Deus De barba Cajado Sentado em algum canto Sem fazer nada Então A primeira Acho que o primeiro movimento Era ressignificar E entender que Deus Não é humano É Deus Mas que não tem absolutamente Nada como humano Não tem olhos Não tem boca Não tem nariz Não tem ouvido Não tem braço Não tem perna Não tem mão Não tem cérebro Aí vem o nosso Senhor Jesus E apresenta a Deus Dizendo assim Ele é o Pai Eu acho que não é humanizar Quando ele chamou Pai Primeiro era entender Primeiro que era Deus De pedra De templo E vingativo Como nós temos a mente Muito limitada A gente se prende Então o que ele colocou? Qual era a figura Mais respeitada Dentro da cultura hebraica? Qual era a cultura deles? Era patriarcal Então quando ele apresentou Pai É o que cuida É o que provei É o que ampara É o que se deve respeitar E aí vem o nosso João Evangelista E diz Deus é amor E o nosso Senhor Jesus Falando com crianças Disse Deus É o Papai Esse movimento de Papai Era para nos aproximar de Deus Para entendermos Nós seres humanos Nós não temos Essa ligação com o Pai Não é Ele Para conosco É nós Para com Ele E aí Jesus Nessa fala dele Ele vai apresentar Esse Pai Companheiro Amigo Pronto a te ouvir Pronto a te atender Te ama Profundamente Perguntou Pedro Mestre Como devemos interpretar A oração Aí respondeu Jesus Que é esse que nós vamos comentar Em tudo Explicou Jesus Deve a oração Constituir O nosso recurso Permanente De comunhão Ininterrupta Com Deus Então deixou a oração De domingo No templo Não é mais isso A oração Dentro do sol Do centro espírita Não é mais isso Ele fala numa Em tudo Deve a oração Constituir O nosso recurso Permanente De comunhão Ininterrupta Com Deus Ininterrupta Então o que é isso? Toda hora Senhor Jesus Estou aqui Pai Deus Nosso Pai É isso? Está em comunhão Lembra que ainda há pouco Nós estávamos falando Do céu e inferno Sobre sintonia Orar Está em sintonia Com o Pai Está em sintonia Com o Pai Está fazendo o que? Isso é uma oração O que? Fazendo a vontade Dele Isso é uma oração Ininterrupta Então toda vez Que eu faço Algo Que é contra As leis Do amor Nesse momento Eu deixo De estar em oração Nós ainda não estamos Nesse nível Mas é isso É o que ele diz Mas em tudo Deve a oração Constituir Que ainda não faz parte O nosso recurso Ele coloca como recurso Permanente de comunhão Ininterrupta Rúpita com Deus Deve a oração Deve a oração Nesse intercâmbio Incessante Que é a ação No bem Meus irmãos Quando eu Estou dentro Do meu quarto Com todos os livros Abertos Montando O nosso estudo Eu estou em oração Quando um médico Está estudando Para atuar Ele está em oração Quando um químico Está trancado No seu laboratório Estudando As reações Químicas Com propósito No bem Ele está em oração Quando um professor Acadêmico Está dentro Do seu quartinho Separando o material E preparando A sua atividade Ele está em oração Pensamento e vida Tem uma mensagem lá Intitulada A oração A oração Continua ele Nosso Senhor Jesus Nesse intercâmbio Incessante As criaturas Devem Apresentar Ao Pai No segredo Das íntimas As aspirações Dos desejos No segredo O que diz Nosso Senhor Jesus Se tu tens algo Para falar Com o Pai Entra no teu quarto Tranca a porta Do teu quarto Ora em secreto E em secreto Teu Pai Irá te ouvir E te atender E te atender Não é atender Aos teus caprichos É atender A tua necessidade Para ter Para ter Aquele capricho Eu não vou Te dar O teu capricho Mas eu vou Trabalhar Essa necessidade Infantil Dentro de ti Eu vou Enviar junto Entendeu? No segredo No segredo Das íntimas Aspirações Os seus Anelos E esperanças Confessa-te A ele Dúvidas E amargores Então Ou seja Quando eu Me tranco Lá no meu quarto Primeiro Eu oro Deitada Já mostra A minha vontade De falar Com o papai Preguiça Anjo Eu me arrumei Todo dia Não vou me levantar Mais não Então Em verdade Quem que está Perdendo aí Aí você vai Encontra uma criatura No meio da rua Como a gente vê isso Trabalhei muitos anos No comércio Às vezes as pessoas Iam para o comércio Só para conversar Ela queria alguém Só para Ela comprava alguma coisa Mas o que ela queria Era só conversar E nós temos O nosso pai Pronto a nos ouvir E nós perdemos Essa oportunidade Na hora da oração No silêncio Do nosso quarto Vocês são Eu durmo com o fofo Ou com a fofa É difícil Não é possível Que dentro da tua casa Não tenha um canto Que tu possa ficar Sozinha Para ter esse papo Com o nosso pai Então nós precisamos Aqui o que Jesus está dizendo Ele está Estreita o laço Estreita o laço Com ele Ele diz Deve apresentar ao pai No segredo Das íntimas aspirações Porque nem tudo Eu confesso aos homens Então imagina De repente Eu tenho uma encrenca Tão grande Uma patologia Comportamental Que a sociedade Realmente reconhece Que é uma patologia E se nesse momento Eu consigo Conversar de Senhor Estou doente Eu tenho esse desejo Mental Dentro de mim Isso é forte E o Senhor é meu pai Me ajuda Me ajuda Me ajuda a superar Duvido que a ajuda Não vem Mas o primeiro movimento É de humildade De reconhecer Que nós temos Uma patologia Então gente Não tem amigo Melhor que esse Então nós não fazemos Esse movimento De trancar Em nosso quarto E conversar Com ele Nem se conversa assim Só que pra ele Você pode confiar Que ele não vai contar Pra ninguém Ele não vai te trair E a resposta Que ele vai te dar É certa Então aqui ele já está dizendo Não faz uma oração Decorada Não Abre teu coração E conversa com ele Conversa mesmo De cruzar as pernas Assim Diz Pai Estou enrolada Numa situação E conversa Conversa No segredo No segredo Das íntimas Aspirações Os seus anelos E esperanças As suas dúvidas Senhor Eu estou Numa bifurcação Eu não sei O que eu devo fazer Como me portar Me ajude E a resposta vem Dúvidas E amargoros Olha aqui a palavra Essas confidências Por isso é que é feito No silêncio Do teu quarto Então não tenhamos Vergonha De reconhecer Para Deus As encrencas Que ele já conhece Mas é necessário Ele quer me ouvir Porque no primeiro movimento Para o trabalho De renovação É eu dar a mão A palmatória Eu reconhecer A minha enfermidade Então para isso Ele usou até Confidências Então ele é o teu Confidente É a pessoa Que tu pode Abrir teu coração Sem medo Então a oração É esse momento De Abre a boca E fala para ele Essas confidências Lhes Atenuarão Atenuarão Os cansaços Do mundo Aí vem Jesus Comigo Suave É o meu julho E leve É o meu faro É verdade Então ele diz assim Atenuar Não é resolver Mas tira uma boa carta E a primeira O que mais nos desespera Quando a gente está vivendo Uma situação Não vê saída Não vê saída O que mais Falta de Falta de A gente sempre acha Que vai dar tudo errado Né Socorro É agora Vai 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 A gente se sente A gente se sente Vergonha A gente se sente só A gente acha que está só É o desespero É o desespero É o desespero Então Nessa minha confidência Nesse meu diálogo A primeira coisa Que eu já recomponho Dentro de mim É o que? A presença de Deus em mim Eu não estou só Eu não estou só Mas tem que confiar Para pedir Preste atenção Ele não falou em pedir Ele falou em confidências É um diálogo Nós temos que parar Com essa mania De 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 Ele está falando Transforma ele Em um amigo Porque isso É uma crença Atávica Nossa Mesma A gente vê Há séculos Fazendo isso Pedindo 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 Não Não trata mais Deus como um ser Que tu tem que fazer pedido Ele está te atendendo O que Jesus está querendo? Ele é teu pai Se achegue Não é assim Você diz lá no Nordeste? Se achegue Ele diz Restaurando-lhe as energias Atenuarão O cansaço Do mundo Restaurando-lhes As energias Porque Deus Lhes Concederá De Sua Luz Da Luz de quem? De Luz Deus Concederá Da Luz Dele Para nos Ajudar É necessário De Nosso Senhor Jesus Portanto Cultivar A prece Para que ela A prece Se torne Um elemento Natural Da vida Como a respiração É indispensável Conheçamos Conheçamos Um meio Seguro De nos Identificarmos Com o nosso Pai Conhecer Um meio Seguro De eu me Identificar Identificar mesmo Identificar na condição Eu sou teu filho? Eu Pareço Contigo Eu Posso Fazer Um pouco Do que tu Fazes Eu Sou Realmente Um Co-criador Quer dizer Então Que eu Não sou Uma Personalidade Eu sou Um Espírito Quer dizer Que eu Nunca Morro Que você É Eterna Porque a nossa condição ainda A nossa conduta diária Não é de alguém Que se identificou Com Deus É alguém Que ainda se identifica Com os animais Irracionais Né? É duro ouvir Mas a gente está muito ainda Nesse Nesse ritmo Come Bebe Dorme Procria E trabalha De novo Come Bebe Dorme Procria E trabalha Porque os animais Também trabalham E a gente está nessa roda Mecânica Sem nos identificarmos Com a nossa essência divina Já Divina É indispensável Conheçamos O meio seguro De nos identificarmos Com o nosso Pai Você imagina A gente ouvindo isso aqui A gente já fica meio assim Imagina ouvindo tudo isso Da voz do nosso Senhor Jesus O magnetismo dele Falando com a alma Nunca mais Pedro esqueceu disso E a indagação de Pedro O que Pedro queria pedir De Jesus É que ele pudesse ter Uma vida mais tranquila Porque Levi Tinha tanto dinheiro Joana de Cusa Tinha tantas serras Por que que eles Viviam ali Naquela miséria E tudo isso Porque a sogra dele Se curou Porque Jesus Curou a sogra Se ele pôde curar De uma febre Que eu estava enorme Mais para lá Do que para cá Eu acho que ele também Pode resolver A nossa vida material Né? É, continua o nosso Senhor Jesus Agora você Entretanto Pedro Observamos que os homens Não se lembram do céu Se não nos dias de incerteza E angústia do coração Se a ameaça É cruel E eminente o desastre Se a morte do corpo É irremediável Os mais fortes Dobram os joelhos Mas Quanto Não deverá sentir-se O pai amoroso E leal De que somente O procurem os filhos Nos momentos do infortúnio Por eles criados Com as suas próprias mãos Em face Do relaxamento Dessas relações sagradas Por parte dos homens Indiferentes ao carinho paternal Da providência Que tudo lhes concede De útil e agradável Improficuamente Desejará ao filho Uma solução imediata Para as suas necessidades E problemas Sem remediar Ao longo afastamento Em que se conservou Do pai No percurso Postergando-lhe Os desígnios Respeito As suas questões Íntimas E profundas Então no primeiro movimento Jesus convida Que cada um de nós Possamos nos achegar Ao nosso pai E ter um relacionamento Mais próximo Ele usa a palavra Confidências Ele usa Restaurando-lhe as energias Ele usa o termo Atenuando Nunca resolvendo Ou atendendo E aí ele vem agora Entretanto Pedro Observamos Que os homens Não se lembram Do céu Se não nos dias De incerteza E angústia Do coração E como eu estou Com dor Estou desesperada E eu sei Que eu preciso Acionar a minha fé Aí eu começo Aí eu vou Me aproximar dele Porque eu estou Precisando dele É igual Você não fala Com o amigo Não liga pro amigo Tá 3 mil anos Você precisou De mim Fulano Aí você vai Liga pro fulano Você tá 3 mil anos Sem falar comigo Você só me ligou Porque você tava Precisando de mim Que amigo é esse Que carinho é esse Isso quer dizer Que esses 3 mil anos Você não lembrou de mim Mas quando você Teve uma necessidade Aí você Fulano Pode me ajudar É Pouco parecido Em relação Ao nosso pai A gente não se direciona A gente não respeita A gente não lembra E lembrar dele Gente Oh Deus Lembrei de ti Não Lembrar de Deus É nas nossas atitudes Então Quando eu me ver Numa situação Eu lembro de Deus A minha atitude tem que ser essa A minha atitude tem que ser essa É lembrar dele Em nossas atitudes Diárias Que não é fácil Mas que só o fato De eu estar em luta Isso já é um bom cenário Inútil Para renovar essa atitude Então passei 300 anos Não lembro Teve uma necessidade Deus pode me atender Aí você vai Liga Se envolve E faz Sete preces de cara E oito do doutor Bezerra Você chama A turma toda Do mundo espiritual É verdade Pedro Observamos Olha ele aqui Ele dizendo Eu observo É resultado É fatos Que os homens Não se lembram do céu Se não Nos dias de incerteza E angústia do coração Jesus está errado? Não Quantos de nós Buscamos a casa espírita Só porque a dor Estava na nossa porta? Já começou por aí Se a ameaça é cruel E próximo é o desastre Se a morte do corpo É irremediável Os mais fortes Dobram os joelhos Aquele mais orgulhoso Mais presunçoso Dobre os joelhos Aquele que não queria Nem Nem igreja Isso é despido Isso é coisa para Eu não tenho o que fazer Eu não tenho o tempo Para isso Na hora que a dor Bate a porta Vem todo Cabisbaixo Como diz Nosso Senhor Jesus Dobra até o joelho Os mais orgulhosos É isso que ele diz Se a ameaça é cruel E próximo é o desastre Se a morte do corpo É irremediável Os mais fortes Dobram os joelhos Mas Quanto não deverá sentir-se O pai amoroso e leal De que somente o procurem Os filhos Nos momentos do infortúnio Por eles Criados com as suas próprias mãos Em face Em face Do relaxamento Dessas relações Sagradas Relaxamento A minha relação Com o pai É sagrada Só que ela está o que? Relaxando a mim Por parte dos homens Não é por parte dele Então não é Deus Deixando de se ligar a mim É eu me deixando De ligar a Deus Ele está sempre Incentivando E mandando ao ser E mandando seres Para nos estar Lembrando sempre Mas fomos nós Que nos distanciamos dele E lembra sempre Gente O planeta Terra Não é parâmetro Para o universo Nós costumamos Avaliar o terráqueo E achar que o universo É assim Não é O planeta Terra É a cabeça De um alfinete Em relação ao universo Então esse é um planeta Muito pequenininho Com um grupo de pessoas Um número reduzido E o número que está aqui Infelizmente Sinto falar A todos nós É o grupo dos rebeldes Daqueles que querem Tomar o lugar de Deus Decidir por ele Fazer da sua cabeça Nós Todos nós Aqui Inclusive eu Que vos falo Todos nós Os terráqueos No nosso dia a dia Nós não fazemos A vontade de Deus Nós fazemos A nossa vontade Então isso Já é uma característica De um espírito rebelde Que é o terráqueo Então fomos nós Que nos Nos distanciamos De Deus Fomos nós Que perdemos Esse vínculo Com ele Por isso Que o nosso senhor Jesus Conta a parábola Do filho pródigo Foi o filho Que quis A sua parte Na herança Saiu Do convívio Com o pai Estourou Tudo Foi viver Com os porcos E acabou Comendo A alimentação Dos porcos Quando ele Viu a desgraça Que estava a vida dele Ele disse Poxa Na casa do meu pai Eu sou tratado Como um rei E olha Onde eu cheguei Assim somos nós Quando o filho Retorna Aquele velho Ancião Correu Olha o movimento Que o nosso senhor Jesus coloca Um ancião Diz o nosso irmão Haroldo Até explica Muito bem isso Dentro da cultura Judaica É da cultura Um ancião Andar bem calmo E bem devagar Para mostrar A seriedade O quanto ele é Sobre E aquele pai Na parábola Ele sai Correndo Tamanha alegria De receber um filho Que está retornando A sua casa Essa é a alegria Do nosso pai Quando nós retornamos E é quando a gente diz Assim Pai Eu descobri Que a escolha Que eu fiz Não foi boa Não E eu estou comendo O pior tipo De comida moral Que tu possas imaginar Meu alimento É péssimo Mas eu estou cansada Aí o filho volta Com as próprias pernas Porque o papai Não vai lá E trazer pela orelha Mas ele deixa O filho sofrer As consequências Porque é o livre-arbítrio Quer ir filho? Está aqui Essa é a parte Que ele cabe É o livre-arbítrio Quanto não deverá sentir-se O pai amoroso E leal De que somente O procurem Os filhos Nos momentos Do infortúnio Por eles Criado O próprio infortúnio Com as suas próprias mãos Porque quando nós estamos No infortúnio A primeira coisa Que nós fazemos É questionar Deus Por que isso está acontecendo Comigo? Mas ele diz Que o infortúnio Foi criado por quem? Por nós Em face do relaxamento Dessas relações sagradas Entre eu e o pai Por parte dos homens Porque é o homem Que está se distanciando Indiferentes Indiferentes Ao carinho paternal Da providência Que tudo lhes concede De útil E agradável A primeira coisa É o próprio corpo Quanto custa Um globo ocular? Quanto custa Um sistema digestório Completo? Quanto custa Os rins? Quanto custa Uma máquina cerebral Acompanhada De todo o sistema nervoso central? Quanto custa Esse laboratório Chamado Fígado? Quanto custa Quanto custa O oxigênio? O oxigênio Indiferentes Ao carinho paternal Da providência Que tudo lhes concede De útil E agradável Nada em excesso Nada em excesso Nada em excesso Na medida certa O que me falta É aproveitar Essas oportunidades E ser grato E ser grato Indiferentes Indiferentes Ao carinho paternal Da providência Que tudo lhes concede De útil E agradável Improdutivo Que é Improficuamente É o Improdutivo Desejará Desejará O filho Uma solução Imediata Para as suas Necessidades E problemas Que quem foi Que criou? Um pai Superprotetor Que o filho Arruma as encrencas O pai vai lá E resolve Tudo Ela diz assim Filho Vai Vai pra cá Deixa que o papai Resolve Essa criatura Vai aprender Alguma coisa? Não Nunca Você está criando Um delinquente Cada vez Vai ficar Pior Essa é a pior Forma de educar Agora Se o pai Deixa o filho Que já é de maior Sofrer as consequências Ele vai aprender Então é assim Que o papai Trabalha É educação Isso é pedagogia Mesmo Para as suas Necessidades E problemas Sem remediar Ao longo Afastamento Que se conservou Do pai No percurso Então a criatura Busca o pai Que é uma solução Imediata Para as suas Necessidades E problemas Que a própria Pessoa arrumou Sem remediar Ao longo Afastamento Que se conservou Do pai No percurso Então ou seja A minha patologia De hoje Ela é resultado Que não tem como Remediar Esses três mil anos De distância Do pai De distância Porque eu estava Fazendo mal Eu estava Praticando A minha vontade Eu estava Atendendo Todos os meus desejos Então por mais Que eu peça Para o papai Resolver Aquilo Meu filho Não tem como Remediar Sem remediar Ao longo Afastamento Que se conservou Do pai No percurso E aqui O Pedro Está ouvindo Jesus está falando Parece assim Que ele está falando Daquela existência De Pedro Não Ele está falando Para essa alma Eterna Para esse espírito Eterno Então gente Essa nossa distância Não é dessa encarnação Já vai alguns milênios Postergando-lhe Postergando Colocando cada vez Mais para frente Cada vez mais para frente Cada vez mais para frente Os desígnios Respeito As suas questões Íntimas E profundas Empurrando para frente A nossa reforma íntima A nossa condição moral Simão Pedro E nós Ouvia o mestre Com uma compreensão nova Não podia Apreender A amplitude Daqueles conceitos Que transcendiam O âmbito Da educação Que receberam Mas procurava Como dizia assim Não podia Apreender A amplitude Daqueles conceitos Que transcendiam O âmbito Da educação Que ele recebeu Estava bem longe Imagina Judeu Hebreu Mas Procurava Perceber O alcance Daquelas Elucidações Daquelas explicações Afim de cultivar O intercâmbio Perfeito Com um pai Sábio E amoroso Cuja assistência Generosa Jesus 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 Revelara Exatamente a Deus Através Através As suas próprias Atitudes E não é O ligar Numa oração No final da noite Ele convidou A estar ligado O que? Constantemente Através Da Atitude Então Então Pensa Toda vez Que eu tenho Uma atitude De perversidade Nesse momento Eu me afasto De Deus Toda vez Que eu tenho Uma atitude De atender Desejos Próprios E mesquinhos Eu me afasto De Deus Eu deixo De estar Ligada Com Deus O arrependimento É o primeiro passo Para a renovação Então Eu Eu me arrependi Porque eu estou sofrendo As consequências Então Eu me arrependo Mas Eu vou Espiar Sofrer As consequências E ainda assim Depois eu vou ter Que reparar Porque Vamos dizer Que você tenha Destruído A vida De uma pessoa Quando você Chega lá No finalzinho Da sua vida Você carrega Essa culpa Você manda Chamar a pessoa Fulano Tem um caso Desse no livro Acho que é Os mensageiros É o caso Só para finalizar Sócios O sócio Era apaixonado Pela esposa Do outro sócio Mas ela era Uma mulher digna Ele arrumou Eu não vou contar Tudo por causa do tempo Ele arrumou Um jeito E começou A buzinar No pé Do ouvido Olha Sua esposa Muito bonita Eu estou ouvindo Um zuzuzum E começou A plantar A discórdia E o marido Já começou A olhar para a esmalha Já com aquele ar De Existe algo No ar E não tinha nada E ela E ela tadinha Daquelas casas Se separou Se separou Pegou os dois filhos Foi para Portugal E deixou a mulher Aqui Ela adquiriu Acabou A tuberculose Foi a obra Acabou voltando Depois de muito tempo Para o Brasil A vida acabada Aí o O sócio Jamais para lá Do que para cá Morrendo Consciência de culpa Arrependido Chamou o sócio O amigo E foi contar Toda a história Verdadeiramente No final Que ele contou tudo Ele olhou e disse Você me perdoa O sócio dele Olhou e disse Nunca Acabou com a encarnação dele Mas em verdade Faltou confiança Porque quem era casado Era o Alfredo Só sei não conhecer A mulher dele O ciúme É uma patologia Então ou seja Esse nosso irmão Ele trouxe Um drama Para o sócio Para a esposa E para os filhos Então Se arrependeu Arrependeu Mas ele vai ter que espiar E já começou a espiar No mundo espiritual Que ele está como um louco No mundo espiritual E aquela resposta Do nosso irmão Alfredo Nunca No mundo espiritual Para ele Alfredo evoluir Ele se prontificou A cuidar do Carlos Que era o Paulo Que era o Sócio dele Para começar A se retificar Mas o Paulo Vai ter que reencarnar Vai espiar E depois Vai ter que reparar O mal feito Se não com o Alfredo Ou com a esmalha Porque eles perdoaram Com outros Mas ele terá Que sentir na carne O que ele fez O outro sentir Por isso Gente A gente vai dizer assim Olha No nosso Brasil Existem muitos Julgamentos Que o resultado É injusto Olha Foi injusto Pode até ser Mas não existe Por mais que esse resultado Hoje tenha sido Injusto Foi merecedor Porque a dor Que eu sinto hoje Eu já fiz Outrem Sentir Então tudo Está Ligado Entendeu? Vamos parar aí A próxima semana A gente vai ouvir Jesus falando Pai Nosso Orando Pai Nosso Foi bom gente? Então vamos agradecer A Jesus Hoje quando nós Formos fazer A nossa prece Lembrarmos De tudo aquilo Que nós ouvimos aqui Nessa Confidência Confidenciais Então vamos orar? Vamos então Fechar os nossos olhos Deus Nosso Pai Que nós Possamos Pai amado Nesse Exercício Que o nosso Mestre Jesus Hoje nos ensinou Nos aproximarmos Um tanto mais De Ti Nos identificando Como Teus filhos Teu herdeiro Muito obrigada Pai amado Jesus Nosso Mestre Por essa oportunidade Sublime De estudo E de reflexão E que nós Possamos Amor querido Levar todo Esse material No nosso mundo Interior Refletir E colocarmos Em prática Muito Obrigada Deus Pai Jesus Nosso irmão Nosso mestre E a todos Vocês Amigos Espirituais Que conduziram Esse nosso Trabalho Que nos Inspiraram E que nos Ampararam Muito Obrigada Senhor Amém Amém